O desafio espiritual que eu sinto diante de todas essas questões é o desencontro no encontro. Como que eu posso trabalhar de forma ativa, atuante, proativa, para que nós possamos encontrar palavras que traduzam uma boa relação humana. Isso que eu sinto como dificuldade. Quando me encontro com pessoas que não têm condições de entendermos-nos, qual o propósito da minha alma para procurar entendê-la? E eu também, porque também posso ter ações que causam total desentendimento. Como a gente pode desanuviar essas relações? Eu sinto que esse mal-estar está exatamente nisso, né? Porque, de repente, não tenho as palavras adequadas para traduzir o entusiasmo, as dificuldades, o medo para o outro. Então, na minha forma de falar, também não é precisa, enquanto expressão de alma de consciência. Eu não estou totalmente consciente do meu eu, da minha atuação de eu para com o outro eu, independente de ele pensar diferente de mim, e eu diferente dele. Como podemos trabalhar isso em comunidade? Sermos diferentes, mas ao mesmo tempo juntos trabalharmos. Em prol de uma situação, a favor de uma situação humana. humanizar nossas relações. Em que sentido eu posso atuar? Isso que eu sinto como um mal-estar em mim. E o meu desafio, enquanto alma humana, na relação com o outro, é não deixar-me contaminar, ou também expressar, aquilo que é inferior como expressão de espírito. Grosserias, palavrões, ficar de mal, um converso mais. Você não me interessa, estou nem aí, sabe? Saio do grupo. Não tenho aquele mínimo necessário que os avós nos ensinaram, né? Ok.